Mariana do Paraná, ela perguntou qual a melhor maneira de desenformar o bolo sem quebrar. A primeira coisa, o desmoldante é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente economiza em algumas coisas que não valem a pena, né dona Flávia? Porque muita gente fala assim, ah, o desmoldante é caro e tal, passar o desmoldante é muito bom. Segunda coisa, assar no tempo certo também, né? Eu precisava dar uma aquecidinha só um pouquinho. Eu dou, você quer no micro-ondas ou quer na panela? No micro-ondas, uns 30 segundos. 30 segundos? Deixa comigo. Ó, aí, a outra coisa, além, é você... Ah, vou perguntar pra dona Flávia. Dona Flávia, o que é melhor a gente fazer? A gente desmoldar o bolo... Aquela história de desmoldar o bolo quente, dá erro mesmo? Você tem que esperar pelo menos 10 minutos pra poder desmontar o bolo. É verdade, então. Você não pode tirar o bolo. Ó, se você deixar o bolo pra desmontar, é tirar da forma, depois que esfriar, ele pode grudar na forma. Então frio não é bom? Não, frio frio... E quente também não é bom? Quente também não pode que quebra. Perfeito. Deixa uns 10 minutinhos, depois você tira. Então, vamos dizer assim, nem quente nem frio. Nem quente nem frio. O ideal pra tirar o bolo é morno. É morno. É isso? É. Perfeito.